Olá, fotógrafo! Eu sou a Sinkser, do Fotodicas Brasil, e você está assistindo a série Sem Dicas de Fotografia. Essa é a dica número 50, a regra de composição triângulos. Quando você está diante de uma estrutura triangular, você dificilmente vai vê-la como um conjunto estático. Rapidamente, seu cérebro localiza áreas de interesse, e esses pontos certamente são os vértices. Se você parar para olhar essa foto e estudar como seu olhar muda, é mais provável que você tenha focado a sua atenção para quem está no topo primeiro, e posteriormente você observou as pessoas que estão nas extremidades. Quando eu estava escolhendo as imagens que iriam entrar de exemplo, até tentei fazer um caminho diferente, mas todas as vezes que eu olhei para a foto, meu olho ia primeiro para o topo e depois para as extremidades. As próximas fotos também foram feitas em um triângulo, e inconscientemente impõe uma hierarquia de atenção sobre os elementos que aparecem nele. Nessa foto, primeiro no senhor, em seguida nos animais de estimação dele, cachorro e o gato. E os triângulos também podem ser invertidos, e o efeito será menos intenso, mas parecido, como nessa foto dos pais com a sua filha. O seu olhar sempre vai acompanhar esse triângulo, mesmo que o vértice central seja abaixo dos lados. Fique atento aos vértices da próxima vez que for fazer uma foto com estrutura triangular, porque serão eles que prenderão a atenção da sua audiência. Espero que você tenha gostado, essa dica foi tirada da aula de composição do meu curso Fotografe Já, que você encontra no meu site fotodicasbrasil.com.br, junto com todos os meus outros cursos de fotografia. Até breve, vamos juntos! Tchau! Tchau!